Você quer falar alguma coisa pra ela? Por quê? Sem relato? Por quê? Por quê? Não, não, não. Pra ela me levar flores? Lá na minha copa, parece que você falou. E aí, família? Tudo certo com vocês? Bom, eu espero que esteja todo mundo bem. Mas um relato aqui, né? Enviado pra nós e hoje é da dona Marina. Ela que nos trouxe esse relato. E eu falo pra vocês que ela está bem revoltada, família. Por quê? Porque diz ela que não está tendo sossego em sua casa. É barulho constante. É durante o dia, é durante a noite. Diz que o barulho não para. É portas que se batem, né? Vazilhas que se mexem. E ela está assim, ponto assim de malucura. De tanto barulho que ela está ouvindo. E aí, família? O que ela nos traz nesse relato? Ela fala pra nós que ela teve um pequeno comércio. Uma pequena padaria. E nessa padaria, ela contratou a sobrinha dela, né? A Cláudia Marcela Borges. Ela trabalhou, né? Para a dona Marina. Um bom tempo, certo? Na época, ela tinha 17 anos de idade, tá? A Cláudia tinha 17 anos de idade. E todos os dias, na sua padaria, ia um senhor. Ele era policial. Ou melhor dizendo, o casal era policial. Ele era casado também com uma moça, né? E ela também era policial. Então, os dois eram policiais. Só que, frequentemente, quem ia comprar os canzinhos ali, né? E o rei de mim, era este policial, o André. Ele ia lá todos os dias, ele ia na padaria. Buscar o seu pão, o seu leite, né? O seu suco, o curte. Para tomar o seu café da manhã. E a Cláudia começou a olhar esse rapaz com outros olhos. Por quê? Porque a dona Marina relatou para nós que ela era obcecada com o policial. Ela usava demais por causa da farda, coisa e tal. Então, ela ficou assim, encantada. Queria porque queria ficar com o policial. Vai ver a história. Olha, um dia, né? O André chegando na padaria, do lado do balcão, do lado da imporada, estava ali a Cláudia. Short, meio curto, né? Quando o André se aproximou do balcão, a Cláudia foi logo puxando a cúmplica nele. Uma, eles já tinham uma certa amizade, porque ele ia todos os dias ali e começaram a conversar. Conversava bem, conversava bem. Eu não sei se foi por malícia ou não, né? Ou o André acabou colocando as mãos nas pernas da Cláudia. E olha, é azar ou é coincidência? Nisso entrou a sua esposa, a Cíntia. Vinha, vindo e viu essa cena. A dona Marina relata para nós que antes, mesmo da Cíntia tentar, ela já estava incomodada com o policial. Ela não, jamais se permitiu. Mas, infelizmente, não deu tempo. Quando a Cíntia viu aquilo ali, ela não pensou duas vezes. Já foi sacando o seu revólver e dando tiro para todo lado. Acertou o revólver na Cláudia e também ou no André. O André também, como era policial e estava armado, também sacou o seu revólver e revetou contra a sua esposa. Você acredita nisso aí? E acabou atingindo ela também. Só que ela deu mais um tiro no André. E, infelizmente, os dois acabaram sendo baleados. Os três, na verdade, foram baleados. Porém, os únicos que levaram à morte foi a dona Cláudia, foi a Cláudia dos 17 anos, e o senhor André. Os dois, infelizmente, vieram a óbito. A Cíntia não. A Cíntia, ela levou um tiro, pegou na parte da coxa dela aqui, e ela conseguiu se recuperar. E hoje nós estamos aqui para ajudar, então, a dona Marina. Por quê? Quem que está fazendo as manifestações dentro da sua casa? Será sua sobrinha, a Cláudia? Ou será este policial aí, o André? Então, nós estamos aqui para isso. Nós vamos aqui interceder pelos dois para sabermos quem é que está fazendo as manifestações na casa aqui da dona Marina. Está certo, família? Então, contém essa nossa investigação sobrenatural. E, como eu digo sempre, não se esqueça, chega na madura, esmaga o like. Família, vamos dar início ao Spirit Box. Vamos ver se é a Cláudia, que está indo na casa da Marina, fazer manifestações, ou pode ser este policial também, o André. Olá. 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 Como que é o seu nome? Minha mãe, a minha tia. Então, você é a Cláudia, a sobrinha da Marina. É isso? É a minha tia. Sim, ela é a minha tia. Então, nós estamos aqui conversando com a Cláudia. Cláudia, muito complicado. Nós estamos já no primeiro aqui, para você pedir a gente se comunicar com a gente. Muito obrigado mesmo. Cláudia, através deste portal que nós abrimos, vejo só você. Eu tenho mais um hormôniozinho que veio com você. Qual? Eu só vou ter mais um hormônio, não? Eu não. Os dois. Os dois. Olha, não sei quem está aqui comigo. Ela falou, ela falou um hormônio, não é? Seria o André que está aqui com você, ou não? Ele não. Quem está aqui, então, com você? Como que é o hormônio? Ou se você mesmo quiser falar? Eu não entendi. Eu não entendi. Ela falou assim, o André conseguiu fazer a passagem para as que ela falou. É isso que eu entendi aqui, Cláudia. O André, aquele policial que a escola matou ele, ele conseguiu fazer uma passagem não só em plano espiritual. É verdade. Ele fez. Olha aí, Glória. Ele conseguiu fazer a passagem para um plano espiritual. Cláudia, nós estamos aqui porque a Marina nos revelou que está tendo muitas manifestações na casa dela, muito barulho. Você sabe, fala para nós, você quer falar para nós, quem que é que está fazendo essa manifestação? A gente. Eu, 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 eu. 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 O que o senhor falou? Ela falou ela e eu? Nós dois. Nós dois, nós dois sim. Mas quem é esse senhor então? Porque o André não é, né? O André, ela falou assim, que o André já fez uma passagem para o Mãe Municipal? Sim. Então, fez... O senhor é alguma conversa da Cláudia? Ou da Dona Maria? Eu sou o quê? Não sei, parece que eu entendi, ele falou que ele era irmão da Marina, então o senhor seria tio da Cláudia? Ele é direito. Nossa! Então, é vocês dois que estavam na casa da Marina? Eu. É verdade. É verdade. É verdade. Não. O senhor quer passar o nome do senhor para a gente? É senhor. Sim. Eu me chamo? José... José... Eu entendi José Francisco. É José Francisco o nome do senhor? O senhor, então o senhor é irmão da Dona Marina, tio da Cláudia. É. E por qual motivo o senhor está indo fazer essas manifestações com a Cláudia na casa da Dona Marina? O senhor também... O senhor não conseguiu fazer uma passagem com a Cláudia por quê? O senhor não conseguiu fazer uma coisa que a gente fez de uma casa, não é? Como você falou, não é? Então, eu também entendi, falando assim, essa casa e essa mulher. O senhor faleceu. Obrigado com a Dona Marina? Não. Não, não. Então, mas o senhor... Como o senhor quer dizer? Então, casa e mulher. Quem é? Quem é a mulher? A minha? É isso? É isso? Teria a sua esposa? Não. Nossa, é, é, nós brigamos. Ah, mas será que ele faleceu brigado com a esposa dele? É isso, senhor Moço? O senhor faleceu brigado com a sua esposa? Sim, sim. Nossa. E a sua esposa hoje, ela também já é falecida? Ou não? Sim. Nossa. Então, é por isso que ele está na casa da Marina, né? Então, a sua esposa hoje, ela já é falecida. E o senhor foi fazer morada na casa da Marina. Então, junto, né? Com o espírito da Cláudia. Confere? Isso. Legal. Confere. Então, achei que ele faleceu. Obrigado com a esposa dele. Obrigado com a esposa dele. E talvez... Ele queria falar alguma coisa, né? De perdão, não sei lá, né? A esposa do senhor conseguiu estar fazendo uma passagem para o plano espiritual? Sim. Ela foi batida. Sim, ela fez. E o motivo do senhor? O senhor falou que seria por causa de uma casa? Porque o senhor faleceu ligado com a esposa do senhor? O senhor queria falar alguma coisa para alguém? Hum... É isso, meu querido. O senhor pode dizer para nós? Qual seria aí, né? O perdão que o senhor tinha que falar? Pedir para a sua esposa? Ou qual foi o motivo da briga? Ela saiu. Ela saiu. Ela saiu. Eu entendi. Parece que ele falou assim, que a esposa dele saiu com o marido da Marina. Não, não é. A Claudia falou que parece que sim. Nossa, é mesmo? Vai. Então, é por isso que o senhor fica na casa da Marina. E quando o senhor discutiu com a sua esposa e o senhor acabou falecendo e não deu tempo, o senhor não quis contar para a Marina? Não, não, não. Não, não. Alguma coisa eu não consigo falar. Um pouco positivo. Tá. E o senhor quer pedir perdão por alguma coisa? Ou para alguém? Porque o senhor sabe, né? Nós estamos aqui para auxiliar. Obrigado, né? Também. E para tentar ajudar. Então, o senhor tem que deixar para trás, né? Um contexto de mágoa, de ódio, para que senão o senhor não consiga. O senhor não consegue sair daqui? O senhor quer pedir perdão para alguém? Por exemplo, falou para o senhor. A hora que você estava perguntando para ele no começo, ele falou alguma coisa para a Marina. É. Então, o que é vontade? Eu vou deixar um tempo aqui. Nós vamos deixar aqui um tempinho para o senhor. para o senhor ficar à vontade de falar. Para o senhor sentir vontade de falar. Porque, na verdade, o nosso tempo aqui, ele é meio curto. E nós temos aqui a sua sobrinha ainda para conversar, tá? A Cláudia. Tá bom? Fique à vontade aqui, para que a gente possamos aqui interceder com o senhor, tá? Eu só vou deixar essa casa. Ele falou, né? Eu só vou deixar essa casa. O restante não conseguiu entender. Eu entendi com um finalzinho, falando assim, para que ela fique tranquila, uma coisa assim. Eu só vou deixar essa casa. Eu sou melhor. Eu sou melhor. Eu sou melhor. Se a gente conseguir tirar a Cláudia deste plano, da casa onde vocês estão, o senhor vai junto? Então, nós vamos aqui finalizar o contato com o senhor. A gente precisa conversar com a Cláudia também, ela precisa contar a história dela. Então, nós vamos aqui interceder o senhor, eu espero que o senhor consiga, hoje está encontrando um plano de luz, tá bom? Tá bom, meu querido? Vamos lá, você não vai conversar com a Cláudia, senão a gente não vai conseguir, né? Ô Cláudia, fala pra gente, então, porque, no entanto, a gente perguntou pra você quem que está fazendo manifestações na casa da Marina, você falou que é você e o senhor, tá, que nós acabamos descobrindo que é seu tio e pais também. Ele explicou o motivo dele, e você? Você? Perdi. Perdi. Sim. Eu tenho alguma coisa, ela falou, né? A gente é raiva, não parece. Você tem raiva? Sim. Sim, é isso aqui. Então, você tem raiva? Você tem raiva da pessoa que tirou a sua vida? Ou seja, você tem raiva da Cíntia? Eu tenho raiva. Perdi. Perdi. Nós acabamos recebendo os anelos juntos com a pia. Então, você faleceu com uma certa raiva, então, né? Da Cíntia, e hoje você faz essas manifestações, para chamar a atenção da sua tia, né? A Marina, para que você consiga ajuda. Sim, sim. E você tem, então, você tem vontade de estar encontrando ali o caminho da luz. Cláudia, como foi a Marina que pediu para a gente vir aqui, entrar em contato com você, no entanto, que vai ser uma surpresa para ela, né? Saber para o seu tio, o irmão dela, se está girou ou não está bom também. Você quer falar alguma coisa para ela? Você quer falar alguma coisa para ela? Você quer falar alguma coisa para ela? Então, para ela me levar flores lá na minha copa, parece que ela falou, parece que ela falou. Então, é para ela levar flores para você, no seu pulmo. A gente vai falar para ela, não precisa também falar para ela, ela vai estar assistindo, né? Ela vai estar vendo tudo o que você está falando para nós, tá? Com certeza, ela vai levar flores para você, sim, no seu pulmo, tá bom? E você quer que ela faça mais alguma coisa, minha querida? Nossa, ela falou assim, para que ela rezasse para mim. Nossa, ela vai orar para você, sim. Nossa, como você está aqui também orando para você, rezando por você e intercedendo por vocês, tá? Não só para você, como também para o seu tio, que está aqui contigo, tá certo? Pode ficar tranquila. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Só para a gente finalizar, tá minha querida? Na verdade, a gente já passou até de tempo aqui. Você, então, era obcecada por policial. É isso? O seu desejo era... Não era mesmo. É demais. Então, o seu desejo era ter ficado por um policial. Porque foi o que a sua tia relatou para a gente. Isso. Você gostava de homem fardado. Isso. Isso. Confia. Tá, infelizmente, você nunca ficou com um policial. Então... Ficou. 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 Ficou? 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 Ficou uma vez sim. Tá, você ficou uma vez sim, mas então... Não seria com o André? Ou seria? Ficou? Ficou? Não, né? Não era para ele que é um problema. Então era uma outra pessoa, um outro policial. Ficou? Ficou. Ficou? Eu ia perguntar agora, assim, era só o quê? Agora era só o quê? Então, tá certo. Nós vamos aqui dar um tempinho para você também para você pedir perdão ou para alguém, ou para alguma coisa, tá? Fique à vontade. Vamos lá. Eu quero pedir perdão para a minha tia, porque... Eu quero pedir perdão para a minha tia, que pode ser, talvez, por ter dado em cima do André, no serviço, para trabalhar com a tia dela na rodaria, né? Sim. Podemos, então, finalizar a nossa comunicação? Sim. Podemos. Podemos, então, colocar a água e a vela para vocês dois? Para mim. Para mim, para ele, parece que não falou, né? Então, tá bom. Nós vamos aqui, né, Luciana, interceder pelos dois, né? Para que eles consigam estar encontrando aí o caminho da luz. Então, a gente pede para que vocês possam deixar para trás, tá? O apego que vocês possam ter lá da casa, né? Da dona Marina, para que vocês consigam estar encontrando o caminho da luz. Pedindo também, pedindo também, que vocês deixam para trás qualquer tipo de mágoa, de ódio, tá? Que vocês possam ter de alguém, certo? Esse perdão, talvez, se vocês sentiram com vontade de pedir e não conseguiram, né? Faleceram antes. Então, vocês já tiveram a oportunidade. Agora, vocês podem estar fazendo aí, né? A passagem para um plano espiritual tranquilos, tá certo? Isso aí, né, é o que a gente deseja aqui para vocês. Que vocês consigam entrar o caminho da luz. Peguem na mão dos nossos mercores, o polícias de luz, a nossa mercura Tui, tá? Para que vocês consigam estar passando por este portal, que vai se abrir agora nas nossas orações, tá certo? Esse aí é o nosso desejo, são os nossos pontos aqui. E a gente pede para o fundo do coração que vocês vão com a dor, tá bom, meus amigos? Com a menina, a gente vai estar fazendo as nossas orações. Faça as orações de vocês também. Deixem um amém nos comentários para estar fortalecendo as nossas orações. E com certeza nossos irmãos perdidos. E a gente aqui vai estar agradecendo a vocês de coração. Ó estimada mentora espiritual, fiel e amiga enviada do Senhor. Muito obrigado por ter nos escolhido nesta sublime tarefa de influenciar esses nossos irmãos na caminhada em direção à luz. Nós podemos até não te ver, mas sentimos a sua presença na nossa vida, que se manifesta através das nossas intuições. Sei que não mede esforços em nos ajudar. Teu trabalho é incessante, está sempre ao nosso lado, nos protegendo diariamente, sustentando-nos em pés nas provas desta vida. Nós pedimos a Deus nosso Pai, amigos e orientadores do mundo espiritual aqui presente. Nós viemos em paz. Não deixe que o ódio nem o rancor, ou qualquer outro tipo de mágoa lhe traga tanto sofrimento. Deixe todo este apego que vem prendendo vocês neste local. Aí você receberá o apoio e a orientação dos espíritos superiores, reencontrando desta forma, através da luz, o verdadeiro caminho para a paz e para a evolução espiritual. Eu peço que vocês recebam essas nossas vibrações de corações abertos, porque queremos ver vocês todos felizes. Esses são os nossos desejos. Eu peço que vocês vão com Deus, meus amigos. Acabamos de fazer as nossas orações. Espero que vocês tenham fortalecido aí também. Agora vamos entrar em contato com a nossa mentora Sui e vamos ver quantos irmãozinhos conseguimos encaminhar. Mentora, por favor, a gente pede o auxílio da senhora para que a senhora possa vir nos auxiliar e nos responder a quantos irmãozinhos conseguimos encaminhar hoje. Nossa, por levar os dois para a luz, parece que você entende isso, cara. É isso, mentora? Foi os dois, meu Deus, que glória, meu Pai! Foi os dois para a luz, cara! Nossa, que beleza! Eles estavam precisando. Tenho certeza aí, sabe, que a Cláudia queria muito. O José, o José, o José, o José. Ele deu a entender e fizemos um combinado, né? Se a Cláudia saísse, ele ia junto. Como a Cláudia, com certeza, queria ir, ele foi também. Nossa, graças a Deus! Obrigado, Pai! Olha, eu venho levado por cima do que ela falou, né? E agradecer a mentora aí, né? Nossa, gratidão por estar aí nos acompanhando. Mentora, já quero agradecer a Senhora de coração, gratidão por a Senhora sempre estar nos acompanhando, nos abençoando e, principalmente, encaminhando nossos irmãozinhos. Já quero agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque se não fosse ele, isso daqui jamais estaria acontecendo. E, família linda, já a gente volta. É isso aí, família. Vocês viram aqui, que satisfação, né? Poder estar ajudando aqui a Marina, né? Uma senhora aí, de ele nos procurar, porque ele estava em muita manifestação na sua casa, achando que podia ser ou aquele policial, né? O André, ou até mesmo sua sobrinha, a Cláudia. E, por fim, era realmente a Cláudia, mas o tio dela também, né? Que, na verdade, é irmão da Dona Marina. Olha só que surpresa que tivemos aqui. Nossa, nós ficamos aqui surpresos. Eu tenho certeza aqui que a Dona Marina vai ficar mais surpresa ainda assim, saber que o irmão dela estava todo esse tempo fazendo as manifestações na sua casa. Nossa, olha. Bom, mas nós esperamos aqui, né? Que nós tenha nos ajudado aqui a Dona Marina. Dona Marina, esperamos que você tenha aí sucesso, tá? Que você consiga agora ter mais tranquilidade. Tenho certeza aí que vai parar as manifestações na sua casa. Você pode ter certeza, tá? E, graças a Deus aí, os seus entes queridos, né? Sendo a sua sobrinha e seu irmão, hoje, conseguiram aí fazer uma passagem para um plano de luz. Valeu! Espero que você tenha gostado. É isso aí, família. Eu quero deixar aqui um forte abraço para vocês que fazem parte dessa família. Gratidão no coração. Para você que está chegando agora, seja bem-vinda. Seja bem-vindo. Se está gostando do nosso trabalho, por favor. Eu peço que você venha se inscrever e ativar o sininho para que você não perca nenhum conteúdo que vamos estar trazendo aqui para vocês. E eu peço aqui, por favor, para todo mundo, deixe para a gente o like, tá? Este joinha aí, ele é muito importante para o crescimento e fortalecimento do nosso trabalho para que a gente possa estar indo mais longe de salvar esses nossos irmãozinhos desencarnados. Valeu! Eu quero agradecer a todos vocês que ajudam a gente nesta campanha, levando alimentos e sabastras para essas pessoas e que eles nem se encontram sem as condições de estar comprando. Então, muito obrigado por você que está nos ajudando. Gratidão no coração. Você que tem a possibilidade de estar fazendo aí uma pequena doação, por favor, eu peço que você venha nos ajudar, tá bom? Qualquer valor que vocês fizerem para nós, vai ser aceito de coração, tá bom? Nós vamos aí estar comprando mais alimento, né? Mais cesta básica para ajudar esse nosso irmãozinho encarnado, né? Vamos aproveitar que o Papai do Céu está nos dando a oportunidade de vida e vamos ajudar o próximo, né? Para que quando a gente se desencarnar, a gente consiga estar indo em um bom lugar, na verdade. Fazendo o bem agora, né? Sem olhar a quem, na verdade, família? Então, muito obrigado para você que já ajudou e muito obrigado para você que vai ajudar, tá certo? E para você que pode ajudar, qualquer quantia está aqui. Temos aqui o número do PIX, que é este número do celular. E temos também aqui o número da Caixa Econômica. Tá certo, família? Valeu! Então, estou esperando aqui dar adorações de cada um de vocês. E eu tenho certeza que o Papai do Céu vai estar te retribuindo esse valor em novo. Valeu? Vamos aqui de oração? Vamos lá muito agradecer ao Papai do Céu, né? Pela oportunidade de vida. Porque se vocês estão aí e nós estamos aqui, é porque estamos vivos. Então, nós temos que agradecer aquele lá de cima, né? Papai do Céu, porque é ele que nos dá a oportunidade. Então, agradeço também pelo alimento que você tem sobre sua mesa todos os dias. Pode até não ser um dos melhores, mas todos os dias você tem um alimento sobre sua mesa. Valeu? Vamos aqui de oração, família. Oi, família linda, abençoada. Tudo bem com vocês? E para seu gênero Eduardo Rico, que mora em Chapecó, Santa Catarina. Daniel Barbosa Lima, pede oração para ele e toda sua família. E mora em Bebedouro, São Paulo. Zilda Araújo, pede oração para ela e para toda sua família. Maria Lúcia Rosa dos Santos, pede oração para ela e para o filho e toda sua família. E mora em Araçacuba, São Paulo. É isso aí, família abençoada. A gente vai estar fazendo as nossas preces, as nossas orações, para que Deus possa estar enviando os seus anjos da guarda, seus anjos de luz, para estar abençoando a vida de cada uma dessas pessoas, abençoando a vida de cada um de vocês e a gente aqui também. Vamos dar início às nossas orações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, Tu és Divino. Tu dás a vida à vida em plenitude àqueles que Te buscam. Por isto hoje, Senhor, de um modo especial, queremos pedir a cura de todo tipo de doença, principalmente daquelas que nos afringem neste momento. Nós sabemos que não queres o nosso mal. Não queres a doença em nossa vida. Queres somente a saúde. Opera em nós, Senhor, uma profunda cura espiritual. E, se for da Tua vontade, também uma cura física. Que, através destas nossas orações, o Senhor possa enviar seus anjos de luz, médicos espirituais para a cura de todos nós. Aumenta a nossa fé no Teu poder, Senhor, que já estão tão enfraquecidas. Nós acreditamos no Teu poder e já agradecemos humildemente por toda a obra que está realizando e já realizou em nossos corações e em nosso corpo. Neste momento, Senhor, quero apresentar todas as pessoas que pediram orações. Tu conhece cada um deles. Sabe as provações pelas quais estão passando. Dê misericórdia, Senhor. Vem em socorro também dessas pessoas que padecem enfermidades. Senhor, cura-nos em qualquer que seja nossa dificuldade. E, desde já, nós Te agradecemos. Aleluia. Assim seja. Amém. É isso aí, família abençoada. Acabamos de fazer aqui as nossas preces, as nossas orações. Espero que vocês tenham pedido para o Papai do Céu fazer uma morada no seu lar. Eu tenho certeza que Ele vai fazer também uma morada aí na sua casa. Ele vai estar te auxiliando, te lembrando de qualquer perigo. E tudo vai dar certo na sua vida, na nossa vida, na vida dessas pessoas que pediram aqui as orações. Então, eu vou deixando aqui o meu forte abraço para cada um de vocês. Não saia do vídeo sem deixar para nós o like. O like para vocês é muito importante para o crescimento e o fortalecimento deste nosso trabalho. Tá certo, família? Fica aqui, então, minha satisfação, o meu abraço para todo mundo. Eu espero vocês no próximo vídeo. Se assim, nosso Papai do Céu permitir. Eu tenho certeza que Ele vai permitir. Gratidão. E até lá. Família, já quero agradecer o carinho de vocês, a corrente que vocês fazem para estar fortalecendo as nossas orações. Que Deus abençoe. E eu já vou deixando o meu forte abraço, bem carinhoso, bem apertado. Um beijo no coração para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.